Aqui também pessoal, ali na frente tem uma outra parte ali que tava sendo duplicada Tava fazendo a obra de um viaduto lá Pra fazer a duplicação dessa parte que falta no governo passado também Aí ele saiu e ficou tudo parado pessoal Ó o jeguinho aí pessoal, tadinho, bichinho Dá dó desses bichinhos aí pessoal Tem muitos deles que sofrem na mão do ser humano Da raça do cão né, que é o ser humano Infelizmente tem boas pessoas nesse mundo, mas tem uns que Se trocar troco de merda, você não tem que botar troco ainda Aí o outro aí ó, esse outro ali parece que tá solto pessoal Tá sem guarda aí ó, na perda pista ali E aí 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 Tchau, tchau. 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 É aqui, pessoal. Tchau. Noventa e cinco, pessoal, até a divisa. Pernambuco e Alagoas. Tchau. 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 de esquerda aí pessoal, tá vendo? O novo viaduto aí, passar lá, tá vendo? Onde ia ser a pista dupla, pessoal, lá. Essa parte aqui de baixo aqui, onde a Itáqui, seria com um escape de retorno, ó. Olha lá, tá vendo? Isso aí foi feito no governo passado. Aí terminou a conclusão, mas aí ficou aí o resto da obra parada, pessoal. Porque era duplicação, isso aí. Era pro governo atual ou dar continuidade no serviço, mas é o velho ditado de obra paralisada e abandonada. Pra vocês verem que é tudo pedaço, pedaceira de obra abandonada e causa transtorno, pessoal. Transtorno, prejuízo, desgaste de veículo, desgaste de combustível. Era essa daí que era pra ser feita essa obra aí, pessoal. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tem até televisão dentro do banheiro É TOP, pessoal Posto Reforço e Dom Pedro É TOP, galera Olha o Seu Zé Ei, Seu Zé Ó o boteiro, ó o boteiro Vamos, José, vamos, José Vamos, Jordão Limpa o caminho, José Limpa a moita Limpa a moita Limpa a moita, José Olha lá do lado esquerdo do vídeo, lá o canavieiro, pessoal Pulverizador Os aviãozinhos de pulverizar cana, pessoal Vai, José Limpa a moita, José Limpa a moita Não pensa não, Alagoa Ficou olhando pra cana não, hein, cai no meio do canavial Parece que a gente vê bastante raposa, pessoal Morta na pista aí As raposinhas É o ratão do banhado A mosquita E o raposinha Trio paradadora Ratão do banhado Mulher mosquita E o raposinha E o raposinha Sai para as quebradas Sai para as quebradas lá também, hein, galera E o raposinha E o raposinha Vai passar aí Abastecer Na espicamula, galera 7h27 14 de maio 2024 Que Deus abençoe, pessoal Boa semana Bom fim de semana Abençoado pra todos Qualquer novidade, né Tá na área aí, galera Posto reforço 6 Rio Largo Alagoas BR-101 PS10 5,79, galera A gasolina 5,85 A grid 5,95 A gripe, né Mas é isso aí, pessoal Um abraço aí Que Deus abençoe Um abraço aí